Eu me compliquei, a escolha do tema foi minha, de colocar dois temas complicados em conjunto, a desconsideração da personalidade jurídica e a fraude de execução. Se eu tivesse escolhido um deles, daria para falar uma semana, eu resolvi colocar os dois para falar 30 minutos. Então, o foco vai ser esse ponto de encontro entre a desconsideração e a fraude de execução. E é, na verdade, uma continuação, a espetacular apresentação do professor Caetano aqui, que me antecedeu, nessa ânsia de satisfação da execução, nesse compromisso jurisdicional com a satisfação da execução, que entra a desconsideração da personalidade jurídica. Eu acho que podemos até dispensar essas noções, creio que todos aqui temos, sobre o direito material e a distinção entre a personalidade jurídica, da pessoa jurídica que tem as suas obrigações, os seus interesses, os seus direitos, da pessoa do sócio que integra essa pessoa jurídica. Então, tendo esses interesses, direitos, deveres em separado, a pessoa jurídica que responde pelas suas obrigações. E, excepcionalmente, o sócio da pessoa jurídica, que é chamado a responder por uma obrigação que, originalmente, não era dele, como um responsável secundário, que é o momento em que toma lugar a desconsideração da personalidade jurídica. Isso se dá por diversas razões. Em linhas gerais, por um abuso nessa constituição de uma pessoa jurídica, essa pessoa fictícia, não é como um nenenzinho que a gente vê nascendo, dá uma tapinha no bumbum, ele começa a chorar, você fala, aí tem vida, aí tem uma pessoa natural, uma pessoa física. A pessoa jurídica é a criação nossa. Então, essa proteção patrimonial que tem a pessoa jurídica tem limites quando se percebe que é utilizada indevidamente. Mas não é só isso. A gente busca no direito material os motivos de desconsideração. E, como regra, se pauta no artigo 50 do Código Civil, que trata do abuso na pessoa jurídica. Mas não é só isso porque o artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor tem uma leitura mais abrangente, que, em linhas gerais, é qualquer dificuldade na satisfação do crédito permite a desconsideração, porque o consumidor, lado hipossuficiente desse jogo, merece essa proteção. E, equiparado ao consumidor, está o trabalhador nessa situação de hipossuficiência diante do empregador. Então, se permite a desconsideração independente de fraude, de abuso ou qualquer coisa assim. Mas não é o nosso assunto aqui, se deve ou não deve ocorrer a desconsideração. Mas como isso ocorre dentro do processo e qual é essa novidade? A novidade é que, na busca desenfreada de satisfação da execução, como regra, sempre víamos a desconsideração prévia a um contraditório, a desconsideração atingindo o patrimônio do sócio antes que ele soubesse que seria envolvido nesse processo. Não é essa a regra? Começa a execução lá contra a pessoa jurídica, não se entenda lá um bacem jude, passa todo o caminho que o professor Caetano estava aqui explicando, tenta dinheiro, tenta imóvel, tenta carro, não acha nada. O próximo passo é, entre aspas, o bloqueio da conta do sócio. Isso que a gente já pede, a penhora online ou a indisponibilidade de dinheiro, para usar o termo adequado agora do 854, do sócio, que não sabe de onde veio esse problema. Eu passei por isso. Eu não ia contar essa história, já contei aqui na minha última passagem, esse ano, começo do ano aqui em Floripa, mas acaba vindo à cabeça, porque eu passei por essa situação pessoalmente, de ter sido atingido sem saber de onde vinha, em uma situação até um pouco desagradável. Eu estudei na PUC de Campinas, onde tenho a felicidade de ser professor, e como aluno na PUC, junto com o meu querido Eric, que veio também prestigiar o Congresso, eu me encantei nos últimos anos de faculdade para uma moça chamada Luciana, uma morena bonita, encorpada, sabe assim, morena, bonita mesmo? Bom, vocês sabem, né? E me encantei por ela, mas ela não queria nada comigo, não tinha nada em mim que atraísse a Luciana. E, com o tempo, eu fui tentando me aproximar e ela tentando não se aproximar de mim, ou ir conseguindo. E só depois de formado, continuei frequentando alguns ambientes ainda de faculdade, saindo com a turma, eu consegui um pouco mais de sucesso nessa empreitada. E a gente vai se encontrando em ambientes comuns, até que eu fui conseguindo mais acesso à moça. E consegui telefone, a coisa era mais difícil, né? Não tinha negócio de rap em Tinder e tudo isso que facilita a aproximação, a coisa era mais trabalhosa. E aí pegava telefone, pouca gente ia celular, a gente tinha que ligar na casa, né? Do pai, às vezes, para chamar, a coisa era complicada. Mas consegui combinar com ela de sair, saímos com amigos em comum, depois saímos nós dois para um bar, alguma coisinha assim, depois para um restaurante, depois para cinema. Vai fazendo aquele regime de progressão continuada, até que eu consegui levar a moça a um dos objetivos, que era passar uma noite junto com ela, fomos ao motel, né? E, bom, foi tudo bem, tudo conforme esperado, noite foi bonita, tomamos vinho, jantamos e tal, saímos de manhã. No momento de sair do motel, passa já com sol, café da manhã e tal, já sai com aquele sol. E eu me lembro de passar na cabine, a moça pede pagamento e tudo mais, tirei meu cartão e me achava, porque eu tinha cartão de débito, na época não tinha muito disso, né? Era cheque, dinheiro, eu tinha meu cartão de débito, passei meu cartão de débito, sabia que tinha dinheiro lá, mas voltou aquele aviso, né? Não, outro senhor, não foi autorizado. Tem outra forma de pagamento? Eu era advogado recém-formado, ganhava pouco, como qualquer advogado recém-formado, mas eu sabia que eu tinha dinheiro para pelo menos pagar. O motel, o jantar, vinho ali, dava para passar no cartão. Alguma coisa tinha errado, a gente joga a culpa no cartão, no banco, na lua, enfim. Mas o problema não poderia ser falta de saldo. Passa de novo o cartão. A moça passa e fala assim, olha, não, não autorizado. Se tivesse um problema de senha, o aviso é outro. Quando dá não autorizado, é porque não tem dinheiro, né? Ah, tá bom. Aí, né, aquela história, não tinha outra forma de pagamento. Olhei para a Luciana, né, falei, né? Luciana também não tinha. Eu não tinha como acertar aquela conta. Eu ofereci para a moça deixar meu RG, aí ela abriu uma gaveta, mostrou um monte, falou, olha o que eu tenho de RG aqui. No RG não paga conta. E eu ofereci deixar telefone, enfim. O que ela me autorizou a deixar lá foi o estepe do carro, né? Aí tive que descer, tirar o estepe. Só que o meu carro sempre foi cheio de coisa para esconder. Saí com a Luciana, imagina, a primeira vez no motel. Tinha escondido tudo, jogado dentro do porta-malas, aí para tirar o estepe, tinha que abrir, tirar tudo, enfim. Aquela vergonha. Tirei o estepe, aí achei que deixaria ali do lado, né? Tiraria dinheiro e voltaria. Mas a moça me fez levar até o almoxarifado, que evidentemente era do lado oposto, né? Então eu tinha que ir lá, empurrando, sabe o que você estava empurrando o pneu? Você lembra aquele carro que eu tinha, que o pneuzinho era menor, né? Era um terror, enfim. De onde veio isso, né? Era a minha preocupação. Quem pegou meu dinheiro? E eu fui descobrir depois, buscando extrato e tudo mais, que tinha ocorrido um bloqueio da minha conta, um bloqueio judicial constava lá no extrato. Eu não tinha dívida, não tinha por que ter esse bloqueio judicial. E eu fui depois descobrir que eu era sócio de uma... Bom, descobri que eu era sócio, não, eu era, né? Saber que eu era sócio de uma pessoa jurídica com a minha mãe. Na época não existia, negócio de Eireli. Então, todo mundo colocava filho, marido, irmão, cunhado, sogro em pessoa jurídica com 1% para ter aquela limitação de responsabilidade. Eu tinha 1% de uma empresa que realmente era de consultoria imobiliária. Sabe quando precisa aprovar financiamento imobiliário? Aí vai alguém lá que cuida da documentação. E a Caixa Federal indicava, minha mãe, como esse correspondente para financiamento. Então, enfim, eu tinha 1% dessa empresinha que acabou sendo vendida para uma imobiliária que tinha interesse em ter esse contrato com a Caixa Federal que ela tinha e aí pagou lá, a Micharia ficou com a empresa, comprou a totalidade das cotas. Então, eu deixei de ser sócio. E um bom tempo depois, eu tive o patrimônio atingido por um funcionário que foi contratado depois por essa imobiliária que assumiu a empresa e acabou não pagando os direitos que o menino tinha. Com esse não pagamento, acabou atingindo, apresentou-se um contrato social para pedir a desconsideração da personalidade. Na primeira página do contrato social constava o meu nome, né? Na segunda página constava que eu cedia todas as cotas, enfim. Mas constava o primeiro nome, então eu que acabei tendo a minha conta bloqueada e passei por essa vergonha com a Luciana. O que busca o novo CPC com essa... Não é nem inversão do contraditório, agora é a recolocação adequada do momento da defesa. A ciência prévia do sócio, antes da desconsideração da personalidade jurídica, é evitar a surpresa. É evitar momentos como esse. Só para fechar a história, depois acabei até conseguindo sair de novo com a Luciana e tudo mais algumas vezes, mas aí o romance não avançou. Ontem, o professor Lucon explicou com um brilhantismo de sempre a questão da busca do novo CPC, de que o ponto central do novo CPC, o que faz existir o novo CPC, é a busca por segurança e previsibilidade. E é isso que busca também um incidente próprio, um procedimento criado com regras claras sobre como se dá o passo a passo para a desconsideração da personalidade jurídica e colocando o primeiro momento desse incidente com a convocação clara dos sócios que vão ser atingidos para que apresentem defesa. Então, esse é o ponto central de ter sido criado esse incidente. Incidente é um mini processo, se me perdoam, é um mini processo em que ele vai ter o começo, o meio e fim. O começo por um pedido, o meio por uma defesa e o fim por uma decisão. A gente tem que enxergar, sim, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. E ele começa a pedido do autor, a pedido do exequente, em qualquer momento processual, em qualquer fase do processo e em qualquer natureza de processo, natureza de tutela jurisdicional, que possa levar a uma responsabilização patrimonial. Então, ainda na fase de conhecimento de uma ação indenizatória, por exemplo, é possível se incluir já o pedido para desconsideração da personalidade jurídica daquele réu que, em um momento futuro de execução, possa vir a ter dificuldade de saudar aquela futura eventual condenação e que, por isso, já se justifica a inclusão daqueles sócios. Se for iniciado o processo com o pedido de desconsideração, ou seja, se o pedido de desconsideração for incluído na petição inicial, não se fala em incidente. O pedido é feito na própria petição inicial e todos os sócios são citados, ou aqueles que devem ter a responsabilidade atingida, são citados em um litisconsórcio passivo. Passam a fazer parte do processo como réus, como executados, se já for em fase de execução. Mas, se isso se der ao longo do processo, na fase de conhecimento, no momento de prova, depois da audiência, depois da sentença, no momento de julgamento do recurso, em qualquer fase de recurso, ou já iniciado o cumprimento da sentença, cria-se um incidente, suspende-se o processo. Cria-se um incidente, Welder, não em autos apartados, você passou por esse problema, porque, já que se suspende o processo, não se justifica criar, distribuir, petição inicial, nada disso, suspende o processo até que se resolva essa situação da inclusão ou não dos sócios para a responsabilização. Eu estou dizendo aqui pessoa jurídica e sócios, ou sociedade e sócios, muito embora o Código reconheça a possibilidade de desconsideração inversa. A situação mais rara, em que o sócio, pessoa física, tem o seu patrimônio ocultado dentro de uma pessoa jurídica, e o devedor é o sócio. Nesse caso, a desconsideração é para atingir o patrimônio da pessoa jurídica. Se chama de desconsideração inversa, o Código chama assim. Mas, aqui, como é a situação mais comum, eu vou tratar como a pessoa jurídica tendo a desconsideração para atingir o patrimônio dos sócios, vou tratar dessa forma, fica mais ilustrativo. Muito bem. O sócio citado apresenta defesa nesse incidente em relação à sua inclusão ou não na responsabilidade que é adivinada ali. Então, a defesa do sócio vai versar sobre esse ponto e tem direito à produção de prova ampla, à prova oral, à prova pericial, que foi necessário para demonstrar os interesses à ampla defesa do sócio que não quer ser incluído. E, evidentemente, o autor que pretende incluir também tem direito à ampla produção de prova. E esse incidente se encerra por uma decisão interlocutória. Essa decisão interlocutória, em primeiro grau, é atacada por agravo de instrumento. Se for uma decisão interlocutória no tribunal, proferida pelo relator, é atacada por agravo interno. Naturalmente, se ocorrer o que não é para acontecer, fugiria do caminho pensado pela lei. Mas, se ocorrer a resolução desse incidente por um julgamento colegiado por um acordo, o caminho adequado seria recurso especial, recurso extraordinário, com a dificuldade de se interpor esses recursos para julgamento de matéria de fato. Por isso, não é nem o caminho pensado pela lei. A consequência do reconhecimento da responsabilização do sócio, ou seja, o acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica faz com que os sócios sejam incluídos no polo passivo desse processo. O comum, o mais adequado, o normal, o esperado, era que esse incidente ocorresse só na fase de execução, que é o momento em que se pensa em responsabilidade. Acabou ficando muito estranho se ajuizar uma ação desde o começo, uma ação indenizatória contra determinado estabelecimento, por exemplo, em direito do consumidor, que não tem que demonstrar fraude, mas já na ação de conhecimento já tem que demonstrar todos aqueles fatos que levam ao reconhecimento do direito do autor, mas ainda discutir na fase de conhecimento que aquela pessoa jurídica pode ter dificuldades para assaldar a futura condenação. Por isso, se justifica desde já a inclusão dos sócios. Os sócios vão fazer parte do polo passivo para contestar. parece um momento inadequado, parecia mais adequado ser na execução. Mas o efeito, ainda que se antecipe o pedido de desconsideração, o efeito do acolhimento se dá na execução no momento de responsabilização. Então, a responsabilidade patrimonial da execução vai atingir, além da pessoa jurídica, os sócios que foram incluídos em razão da desconsideração. E aí surge a dificuldade, acho que é o que vem à cabeça de todos. Hoje, é eficaz, hoje, digo, antes da vigência do novo CPC, era eficaz a desconsideração justamente porque o sócio era pego de surpresa. E a desconsideração se dava quando a pessoa jurídica da qual esse sócio faz parte já não saudava, já não conseguia responder por aquela execução. Então, se se avisasse o sócio, ele fugiria com o patrimônio. Não é se eu cito você aqui para responder em um processo. Me fala seu nome, bem. Emanuele, você está sendo citada em um incidente de desconsideração da personalidade jurídica, da pessoa jurídica da qual você faz parte e já não saudou aqui essa execução, para, em 15 dias, apresentar defesa dizendo se você... Em 15 dias, e são úteis, apresentar defesa dizendo se você deve ou não responder por essa dívida. Emanuele sai daqui no primeiro dia, ela vai ao banco e tira todo o dinheiro. Talvez precise de dois, três dias para tirar todo o dinheiro dela. Depois, ela vai no cartório de notas e faz escritura para tirar os imóveis. No dia seguinte, vai no cartório de imóveis, de registro de imóveis para efetivar o registro da transferência. Depois, tira carro, tira aeronave, se livra de todo o patrimônio. No 14º dia, procura advogado para apresentar defesa. Normalmente, é assim que a turma faz. Tudo bem. Aí, no final, depois da defesa dela e de produção de prova, se reconhece que ela deveria responder sim. Estavam presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica. Deveria responder. E vai responder. Agora, então, ela terá três dias, se for título extrajudicial, para saldar a dívida, ou 15, para fazer o pagamento da condenação, enfim. Agora, chegou o momento de pagar. E, se não pagar, os bens dela estão sujeitos à execução. Mas, agora, quais bens? Se ela se desfez dos bens? Então, o Código de Processo tenta temperar essa proteção do contraditório, da segurança, da garantia, com um fortalecimento também da eficácia, do lado oposto, da efetividade. Nesse jogo desses dois elementos que se contrapõem, o Código tenta achar também uma força para a efetividade. E o faz da seguinte forma. reconhecendo que a alienação de bens pelo sócio é considerada em fraude de execução desde o momento da citação. Então, lembra? Ela foi citada e depois saiu alienando os bens? Essa alienação de bens é considerada em fraude. Mas, não só, atenção, não só da citação da Emanuele, que era sócia dessa pessoa jurídica, e sim da citação da pessoa jurídica, que teve a personalidade desconsiderada. Então, o momento inicial para a reputação da fraude retroage até a citação da pessoa jurídica que vai ter, em certo momento, a personalidade desconsiderada. Parece estranho isso, porque o patrimônio dela, ela alienou o patrimônio dela. e ela não era ré. Nunca ninguém tinha falado o nome dela no processo. No processo ali, polo passivo, buscar certidão de processo e tudo mais. Quem consta como réu? A pessoa jurídica. Restaurante da Ilha Maravilhosa, Ilha da Magia Limitada. E quem alienou o patrimônio foi Emanuele. E foi em fraude, porque já existia um processo contra a Ilha da Magia. Esse é o desenho da lei. Então agora eu acho fundamental a gente tentar entender como é que é o regime de fraudes no código de processo para tentar ligar uma coisa com outra e ver de que forma isso vai ser eficaz. O regime de fraudes nosso é bem consolidado ali na região do 792. O 792 é o artigo central das fraudes na execução. Eu não tinha falado, mas a desconsideração fica entre o 133 e o 137. E a fraude vai lá para o 792. O artigo central é aquele que fala das hipóteses de fraude de execução. Quando ocorre a fraude de execução? São quatro no 792. Primeiro, a alienação de um bem que é disputado no processo. Daquele bem que as partes buscam, que as partes disputam, quando há aquela ação rei-persecutória, a ação que persegue um bem, uma coisa, rei, aquela ação rei-persecutória e a coisa sendo perseguida é alienada pelo réu. Desde que haja a verbação dessa ação. Então, a primeira hipótese é a existência de ação rei-persecutória averbada. Está lá na matrícula do imóvel que existe uma ação buscando aquele bem. A segunda hipótese do 792 é a existência de execução averbada. Lembra do famoso 615A? Tem alguns artigos que a gente grava no número antigo. Agora, ele pulou lá para o 828. 798 ou 828? Fala em dois momentos da averbação da execução. O exequente pode, ao ajuizar a execução, promover a averbação no cartório de imóveis, no registro no DETRAN, onde for ali o bem sujeito a registro. A existência, veja, vai averbar, não a constrição, não a penhora, bloqueio, arresto, mas sim a existência de uma execução que um dia pode vir a chegar naquele bem, que um dia aquele patrimônio pode estar sujeito ao pagamento. Quando começa a execução, a responsabilidade patrimonial é plena, qualquer bem executado, não penhorável, pode estar sujeito à penhora. E só a partir da penhora é que ocorre a limitação da responsabilidade e a execução foca naquele bem. Mas antes mesmo disso, o bem já pode ter averbado ali a possibilidade de constrição, a averbação da existência da execução. Terceiro, a penhora, a constrição, o que fala penhora, arresto, qualquer indisponibilidade, averbada. Então já é o bloqueio, entre aspas, no sentido atécnico, já é o bloqueio averbado. Então vejam, voltando nas três situações, disse que são quatro, voltando nas três situações que eu disse, a existência de uma ação real que quer aquela coisa repersecutória, averbada. Segundo, a existência de uma execução, ou evidentemente cumprimento da sentença, averbado naquela matrícula, naquele registro. Terceiro, a existência de uma constrição judicial averbada naquela matrícula. Quarta hipótese, a existência de uma ação capaz de levar o devedor à insolvência se ele fica sem esse bem. Então é onde o problema mora aí, e já morava no CPC anterior. é a existência de um processo que depende da permanência daquele patrimônio dentro do domínio do executado para que aquela tutela jurisdicional seja eficaz. Então, é aquela situação em que, caso ocorra alienação do bem pelo devedor, ele vai ficar sem bens suficientes para satisfazer esse débito, ou seja, ele cai em insolvência. E não fala averbada. Ação real averbada, execução averbada, constrição averbada e ação capaz de levar o devedor à insolvência e não fala averbada. Parece que fica fácil, então não precisa averbar. Mentira, vai e vem o parágrafo segundo. O parágrafo segundo fala assim, o parágrafo segundo teve uma genialidade ao contrário, sabe? É feio falar em imbecilidade quando fala de gente aqui que participou e tal, mas enfim. É uma redação ao contrário. Fala assim, nos bens não sujeitos a registro, quando se trata de bens não sujeitos a registro, por exemplo, a bicicleta. O adquirente, terceiro, desse bem, deve demonstrar que tomou todos os cuidados para adquirir o bem. se eu vou comprar do professor Lucas Risser a bicicleta com a qual ele passeia por toda a Aracatuba, eu tenho que buscar ações judiciais para saber se eu posso adquirir essa bicicleta sob pena de cometer fraude em execução. Eu tenho que comprovar a minha boa-fé. mas se eu vou adquirir o imóvel, um dos, imóveis do Lucas em Aracatuba, eu estou dispensado disso. Não é essa leitura que a gente faz ao contrário? Veja só como fala o parágrafo 2º, 792, ou 3º, C, para adquirir bens não sujeitos a registro, o 3º deve ter os cuidados necessários, significa que para adquirir bens sujeitos a registro, ele não precisa. e por que não precisa? Porque se tem o registro, qualquer problema deve estar averbado no registro, inclusive a existência de uma ação de conhecimento, nem de execução, mas uma ação de conhecimento, indenizatória, qualquer coisa assim, capaz de levar o devedor à insolvência. E aí a gente tem que lembrar da existência de uma lei que ninguém deu muita atenção. A lei 13.097. Anota aí, 13.097. Do que trata esta lei? Essa lei trata, eu fiz uma anotação aqui porque é curioso, olha do que trata essa lei. Primeiro, de classificação tributária, de desoneração tributária de algumas atividades, de tributação de bebidas, comunicação, aviação e setor elétrico, tudo a ver, bebida, aviação, a única coisa que tem a ver de bebida e aviação é que na Azul, espetacular, companhia aérea, servem uma cervejinha dependendo do voo e tal, a única coisa que tem a ver, o resto não tem nada a ver uma coisa com a outra. trata também essa lei, a mesma lei, de letra imobiliária, de poupança, índices de poupança, trata de informação bancária que o Banco Central pode obter de contas dos fundos de investimento, trata da categoria de corretor de imóveis, regula a categoria de corretor de imóveis, trata de cooperativas, trata de ações na Bolsa, na nova Bolsa, do regime de ações na nova Bolsa, trata de tudo, é uma lei sobre tudo, o que é inconstitucional, não pode ter uma lei sobre tudo, ela deriva de uma medida provisória, a 656, que já era uma medida provisória inconstitucional, porque não tratava de nada, que era urgente também, não tratava de tudo, não pode ter lei sobre tudo, sabe aquela parte que tem lei e número, depois vem, dispõe sobre, o dispõe sobre é imenso, dá quase um CPC inteiro, só de dispõe sobre, altera a lei tal, altera a lei tal, enfim, um terror. Um dos temas tratados por essa lei é o registro de imóveis, que está por trás dessa medida provisória, dessa lei, facilitação das transações imobiliárias pelo Minha Casa Minha Vida, agilidade imobiliária. Qual era a ideia? Hoje, ou antes, da vigência dessa lei, para adquirir um imóvel, tinha que buscar muito documento, certidão de processo em tudo que é lugar, domicílio daqui, domicílio dali, justiça do trabalho, civil, penal, é muito documento, muita certidão. Então, para facilitar, tem que buscar um documento, a matrícula do imóvel. Por quê? Se constar alguma coisa na matrícula, pode ter problema. Se não constar, o terceiro está protegido à boa-fé, é presumida, absolutamente presumida. Diz essa lei 13.097, no artigo 54, que os negócios jurídicos que tenham por fim constituir, transferir, modificar, ou seja, oneração, transferência, cessão, venda, qualquer título de imóveis, são eficazes em relação aos atos jurídicos precedentes. Se não registradas ou averbadas na matrícula, as seguintes situações. Então, ou seja, entendam, os negócios são eficazes, válidos, em outras palavras, não há fraude de execução. Se não constar na matrícula, o seguinte, e aí o inciso primeiro trata do primeiro do 7.092, a ação real, lembra da ação real, averbada? Primeiro, ação real, averbada. Segundo, lembra qual era o segundo do 7.092? Execução averbada. Aqui fala também, execução averbada e penhora averbada. Terceiro, aí pula para o inciso quarto, terceiro é ato administrativo, quarto, ação de conhecimento averbada, capaz de levar o devedor à insolvência. Então a lei 13.097 deixa claro que a fraude de execução só ocorre se essa ação capaz de levar o devedor à insolvência for averbada na matrícula do imóvel, no registro do veículo, da aeronave, da embarcação e assim por diante. Então não se tem mais aquela preocupação de buscar certidão, isso não vai ser dispensado, porque só se reputa fraude, se presume, absolutamente a boa fé, se não constar na matrícula. Então aí o cuidado passa a ser fazer constar na matrícula a existência de uma construção, de uma construção não, de a existência de uma ação judicial. Fazer constar na matrícula e pode constar uma ação de conhecimento? Depende de decisão judicial. E aqui mora um problema. Porque na ação, na execução não precisa, na construção não precisa, na ação real não precisa. Tem até uma incompatibilidade. Na lei 13.097, fala depois da citação, o CPC fala no ajuizamento da ação real, então tem dificuldade de saber o momento, mas é possível por decisão judicial. Se o juiz indeferir o registro, o autor fica desprotegido. Não tem como se reputar fraude, porque aqui o interesse protegido é do terceiro, de boa fé, que adquire um bem, agora basta buscar a matrícula, não tem nada, está protegido. Então, e aí, Emanuele? Lembra que ela vendeu os bens dela? Para que se considere a fraude, a ação tem que estar averbada. Averbada na matrícula de quem? O bem é da Emanuele. O bem é da Emanuele. A ação é contra quem no primeiro momento? Contra a pessoa jurídica. Então, a ação é contra restaurante e ilha da magia. Será que eu consigo averbar na matrícula do imóvel, ou posso, ou se justifica, ou tem algum cabimento, algum senso lógico, racional, averbar já na matrícula da Emanuele, que ainda não foi nem citada, nem se instaurou um pedido, um incidente de desconsideração da presidência jurídica, mas eu penso que um dia eu posso vir a querer, eu já averbo uma ação de conhecimento na matrícula do... Não tem como. Então, gente, a notícia que eu vim dar, o meu objetivo hoje foi dizer o seguinte, o Código trouxe um incidente de desconsideração protegendo a garantia, protegendo o contraditório. Não tem problema, foi a opção dele. Só que na exposição de motivos do Código, ele fala assim, esse Código existe para trazer efetividade. Busca a exposição de motivos. Esse Código existe para trazer efetividade. Mas, ao longo do Código, em vários momentos, o que ele traz não é efetividade, é garantia, é segurança. Tudo bem, é a opção dele, mas ele mentiu lá no começo quando ele falou da opção dele. E aqui, na desconsideração, isso fica claro. Se protegeu o sócio, o terceiro, para não ter o patrimônio atingido de surpresa. Vendeu-se a ideia de que a alienação de bens seria considerada em fraude. Primeiro que alienar dinheiro e outros bens consideram fraude, mas e daí, até resgatar o dinheiro. Mas, mesmo dos outros bens, a reputação de fraude não serve para nada. Pessoal, muito obrigado pela confiança de terem ficado aqui e pela atenção. Boa noite. Boa noite.